A ilha de La Palma foi sacudida nesta sexta-feira pelo maior sismo desde o começo da erupção do vulcão Cumbre Vieja em 19 de setembro. Foi no mesmo dia do eclipse lunar mais longo do século que La Palma teve o tremor mais forte já registrado. Os geólogos descreveram esse abalo sísmico como de longa duração. O tremor chegou a ser sentido fortemente em Tenerife. Tenerife Tenerife O movimento sísmico de magnitude 5.1 ocorreu. Tenerife A sequência de tremores de alta magnitude vem aumentando em La Palma, preocupando os especialistas. Chuva ácida e gases queimaram mais de 70% dos pinheiros a 4 quilômetros do vulcão. Tenerife Tenerife Mais de 1.600 casas e prédios já foram destruídos pelo rio de lava que segue em direção ao mar. La Palma La Palma, com 85 mil habitantes, é uma das oito ilhas do arquipélago das Canárias. Essa erupção é a primeira em La Palma desde outubro de 1971, quando o vulcão Teneguia expeliu lava durante três semanas. Tenerife 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 Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri